Gente, olha aqui, nós estamos na região serrana, aqui do Rio Grande do Norte e aqui nós vamos mostrar uma comida típica que eles utilizam para dar para o gado o qual não se tem, né? Eu não conheci isso aqui na minha região do Ceará mas é muito comum esse plantio para dar para o gado geralmente aqui é utilizado, é plantado em regiões muito secas onde a vegetação tem dificuldade para a alimentação do gado e aí os agricultores plantam essa planta e ela quando está assim já essas folagens grandes, verdes, se lhe dá para o gado porque esse tipo de planta, segundo a informação, ela se produz, ela cresce sem água, quase nada de questão do semeado muito seco ela ainda não morre, ela consegue se manter viva então por isso aqui esse plantio de palma para fazer alimentação do gado no decorrer dos anos mais secos, de anos de invernos ruins os produtores de gados, criadores de gado e leite, que trabalham com gado e leite cortam isso aqui e dão para os seus animais então é mais uma curiosidade que a gente está mostrando nessa vinda ao estado do Rio Grande do Norte então é nesses conhecimentos que nós estamos tirando nós estamos fazendo essa mostra aqui e trazendo informações e curiosidade do ombro do campo serras, olha aqui gente, nós estamos aqui no meio de um plantio de palmas os terrenos aqui são sempre assim em declive porque a cidade é toda em cima de serras e é nessas serras que eles plantam feijão, plantam milho faz todo tipo de plantio e da sobrevivência da população deles, né, da alimentação da população então aqui não tem terreno plano sempre é terrenos assim rochuosos aí fica aqui, aí o pessoal pergunta como é que se trabalha em um terreno assim, né em meio de pedra, em meio de rochas terrenos de serra é que seja muito difícil trabalhar, limpar um terreno desse cheio de pedra, como a gente vê aqui, ó uma pedrada danada no meio e o cabo a plantar limpar um terreno desse para tirar o feijão, para tirar o milho para fazer a sobrevivência da família muito difícil mas é assim que o povo daqui da região serrana do estado do Rio Grande do Norte que eu estou mostrando a cidade de São Miguel falando daqui e eles também, além do plantio, né de criatório de gado também cria o porco conhecido bacurinho né, também tem criatório de de ovelhas, né animais domésticos e que eles utilizam para tanto ganhar um dinheiro na venda como para ser vendido para fora então aqui dois bacurotezinhos pequenos né, esses aqui são novinhos mas muitos deles, gente, são bacurinhos de raça, como conhecido, né e que quando cresce com o tempo da alimentação eles estão aqui três, quatro meses, cinco meses até seis meses trabalhando ali e comer os bichos ficam uns monstros grandes vou mostrar aqui, ali tem o tabacurinho tá gostando da nossa visita, bichinhos? pois é, são muitos, olha aqui, rapaz tem uns branquinhos bonitinhos eita que tanto bacurinho aqui isso, gente, esses bichinhos aqui depois que eles estão na churrasqueira rapaz, é bom, rapaz vamos ver ali como de tudo que buçalho estoura nossa boneca aí tem dois bichinhos aí, tem três deixa eu ver aqui eles estão aqui eu sei dado na fastura, né esse aqui é grande, viu esse aqui, quantos meses é mais para ele poder ir para a panela tá vendido foi mesmo foi, levou outro por quatrocentos e cinquenta seria difícil, né mas aí ele vai deixar se ele deixar um mês aqui tu vai crescer ele não, vai levar amanhã era para levar hoje eu vendi uns quatrocentos e cinquenta ele já matou eu mantenho uns setenta e é porque tem que manter ele tem que manter ele alimentado, né então tem que ter um trabalho, né é, tem só com esses dois casais aí você está preparando mais dois agora quando é que esses dois já está pronto? rapaz, aí é logo, né cadê eles? esses pequenininhos aqui, né são machos ou são fêmeas? é um casal, machos é um macho e uma fêmea macho e uma fêmea para chegar eles sempre aqui vai passar quantos dias? dois meses mais dois meses? não daqui a dois meses está no mesmo tamanho é mesmo cresce rápido sim não, é porque ela ela aqui, ela ela jogueia muito não está olhando a minha é valeta ah ela está joguei demais a grande, a grande está fazendo com isso com os pequenos, né é brigando, ela brigando, ela eu fiz, a gente fez um pequeno para botar ela aqui aí eu vendi, né vou comprar um daqueles você tem o que? cimento que você bota no pé da madeira, hein foi, é no pé da madeira ele gosta de cuidar, de criar esse tipo de coisa e aí há mais ou menos seis meses tem que ser vendido, né porque o bicho cresce, né é vendido, é num despassado de ano pois é, são daqui a seis meses então esse local aqui, gente é o local que é criado os porcos, os bacurins aí, ei, Zé isso aqui é muito difícil trabalhar aí, plantar um dos desses que tem que limpar no meio de um bocado de pedra, né é aí o cara já destocou já tirou a paia e já destocou aí estava plantado o que antes? era feijão, milho, o que que era? milho, feijão e fava milho, feijão e fava ah, uma cultura aqui bem é uma cultura bem 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 utilizada nos plantios aqui no Rio Grande a fava, né a fava, ela é muito utilizada e esse plantio aqui de palmas esse plantio de palmas que eles fazem aqui é porque chove pouco é porque não é ração boa pra gato e ela nasceca, ela é uma coisa viva, né é, ela tem muito gato aí é, mas mesmo não chovendo ela já consegue se manter, né aí já foi cortada como é que ela está já é igual a maracaru deve nasceca mesmo, né se produz fica viva mesmo na seca é, aí a posição mesmo se vai trocá-la se vai trocá-la